Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris Eu sou Leandro Dias e hoje eu tô muito muito feliz Olha o som do sino da igreja tocando o sino agora Pelo seguinte, esse é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu plantando as primeiras árvores do jardim, é emocionante, eu estou emocionado porque isso para mim tem um simbolismo muito forte, vocês sabem o tanto que a gente está se esforçando, se empenhando nesse projeto novo dessa casa maravilhosa aqui na Normandia, nós vamos plantar duas cerejeiras hoje, elas estavam aqui só provisoriamente e eu escolhi esse local, olha aqui e a outra no oposto simétrico lá para a gente plantar essas cerejeiras que vão crescer provavelmente, enfim, eu não sei a que altura que elas devem chegar, mas vão ficar bem altas, e aqui o seguinte, elas vão realmente dar frutos, olha como vai ser a fruta dessa cerejeira, maravilha né, bom, escolhido o ponto, eu coloquei um pouco mais para o fundo justamente, primeiro eu tinha pensado, eu e o Nadinho tínhamos pensado aqui para frente, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós tínhamos pensado aqui, aí nós mudamos de ideia para lá, para que se elas ficarem muito grandes não tampar muito a vista né, olha o sino continuando a tocar porque agora é meio dia, então é sempre assim, ele toca as 12 badaladas e depois passa um tempinho dele toca um pouco mais, muito bem, que é meio dia, então elas vão ficar aqui no fundo um pouco para elas poderem crescer, olha como tá lindo gente, olha esse verde, que maravilha, tá muito lindo isso aqui, então eu vou começar a plantar agora, eu vou fazer o buraco e vou molhar, antes de plantar, tá certo, vou molhar em torno, tudo certinho para depois plantar, vou mostrar para vocês, eu já comecei aqui ó, já comecei aqui, olha só, já tá aí o buraco, agora eu vou molhar para tirar ele do vaso, né, para tirar a cerejeira do vaso e colocar aqui, bom pessoal, então eu já molhei um pouco agora dentro do buraco e agora eu vou tirar ela do vaso e colocar aqui, vamos lá, olha outra coisa importante é o seguinte, não é bom a gente plantar ela, a gente não pode colocar a terra daqui onde já está o nível para cima, é desse nível para baixo, isso aqui tem que ficar para fora, tá, vamos continuar, agora eu vou colocar a terra em torno, olha só, acabei optando por colocar em torno uma terra com nutrientes, que foi essa daqui, tá vendo, é uma terra já preparada também para ajudar aí um pouco nos nutrientes, para ela crescer com mais força, com mais vitalidade, né, então é isso, continuando, bom pessoal, aí está, aí está as imagens da primeira árvore plantada nessa nossa nova empreitada aqui do jardim, né, muito feliz, muito feliz, muito, muito feliz, eu espero sinceramente que essa árvore dê muitos frutos, né, agora nós vamos para outra, não acabou não, deixei lá na outra, vamos fazer, mas olha como é que ficou já, ótimo, né, olha como ficou bom, ó, já reguei um pouquinho mais aqui, não pode regar muito, né, mas deixar a terra úmida, para ela agora, ela deve estar super feliz de estar no lugar dela, eu estou sentindo, eu estou sentindo que ela está vibrando por dentro, é interessante, parece loucura, mas é verdade, viu, a gente já começa até a criar uma personalidade para a árvore, né, parece que ela tem já uma, né, uma personalidade própria, linda, quem sabe a gente até não sugere aí, vai lá, coloque nos comentários o nome para essas duas árvores que nós estamos plantando hoje, já vamos para a segunda, vem comigo, bom pessoal, agora sim, agora sim, as duas primeiras árvores já estão plantadas, olha, deixa eu mostrar de novo aqui, essa que eu acabei de plantar, um pouco mais de perto, para vocês verem, as duas são idênticas, as duas são da mesma espécie, tá, não vejo a hora de comer essas cerejas maravilhosas, não é, eu ainda tenho as minhas dúvidas se ela vai florir branca ou rosa, me falaram que as que dão frutos são apenas as brancas, vamos ver, não é, então tem grande chance dela florir branquinhas, né, muito bem, mas vai ficar lindo de qualquer forma, na verdade são as nossas duas primeiras árvores, não é, muito bem, e eu quero também mostrar, olha, já mostrando a outra aqui também, né, a vista lá de cima já deve estar muito legal, se você quiser ver a vista de cima ali, como é que está a vista aqui do jardim, vai no outro vídeo que eu postei, vocês vão ver, está ficando muito lindo, mas eu quero falar sobre isso aqui, ó, estão vendo que é uma roseira, né, gente, essa roseira, ela tem uma história interessante já, porque é o seguinte, inacreditavelmente, essa roseira, ela está aí desde quando a gente comprou a casa, ou seja, desde antes da gente vir para cá, e ela foi resistindo, foi resistindo, foi resistindo, passaram tratores aqui para fazer a terraplanagem, passou caminhão, passou carro aqui para deixar a coisa aqui, as encomendas, passou o caminhão para deixar essas pedrinhas aqui, e inexplicávelmente, todo mundo que passava por ela, passava só do lado, e não estragava a roseira, e ela foi ficando, ficando, resistindo, resistindo, e quem sou eu, mesmo a gente sendo os proprietários dessa casa maravilhosa, mas quem sou eu para tirar essa roseira daí, jamais, então está aí uma roseira também que ficou nesse cantinho, ainda nós na hora de fazer o desenho aqui do jardim, falei, vamos pegar bem do ladinho ali da roseira, mas eu vou deixar ela do lado de dentro do jardim, então está aí uma roseira que resistiu até os últimos momentos, e eu estou louco para ver ela florir, vamos ver, e eu vou mostrar para vocês isso em um vídeo, está certo? Muito bem, é o jardim já começando a criar histórias, não é? É o jardim começando a criar histórias, se o jardim nem começou ainda, já está tendo essas histórias, imagina daqui a algum tempo, quando já estiver tudo pronto, então é isso, continuem aí com a gente, e vamos que vamos, até o próximo vídeo, valeu!